E agora a história de uma família de Franca que está à procura de um rapaz de 32 anos de idade que desapareceu há pouco mais de 15 dias. Eu tenho a foto dele, você está vendo aí, o Rafael Ribeiro foi conversar com a família. O Tiago Henrique Mota, de 32 anos, ele morava com a avó e desapareceu sem levar nenhuma peça de roupa. Olha a imagem dele aí, um cartaz que a senhora segura. Põe a reportagem no ar. Nas mãos o cartaz feito pela dona Antônia. Os dias da aposentada tem sido distribuir os folhetos e pedir ajuda a vizinhos, parentes e amigos. O neto dela, Tiago Mota, de 32 anos, desapareceu no último dia 5 e de lá pra cá nunca mais foi visto. A falta do neto tem tirado o sono da dona Antônia. Hoje está completando 15 dias. Ele saiu mais ou menos das 15 para 7 em diante aquele sal daqui. No dia 5 deste mês. E até hoje eu não tenho notícia, ninguém viu, ninguém sabe de nada. Então a minha preocupação está sendo muito grande. É por isso que eu estou pedindo esse apelo, para que vocês me ajudem para me encontrar ele. Porque é muito difícil para uma mãe ficar 15 dias sem notícia nenhuma. É por isso que eu estou fazendo esse apelo. A idosa conta que o neto já esteve preso, mas há dois meses saiu da cadeia e voltou a viver com ela, que praticamente criou o rapaz. O homem estava tentando arrumar emprego, mas sempre que saía, voltava para casa ou dava um jeito de avisar a avó. Preocupada, a idosa registrou um boletim de ocorrência e distribuiu cartazes pela cidade. Mas até agora não teve notícias do neto. Saiu com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo, não levou nada, nada. E é por isso que nem documento. É por isso que eu estou muito preocupada. Os documentos dele estão tudo comigo. Então, eu já perguntei, muita gente, já distribuímos cartazes para o sítio Petrópolis, lá para aquele Puxa Faca, Estação, Miramontes, aqui no Portinário, no Liporácio, mas ninguém viu, ninguém sabe. Então, gente, se tiver informação aí, ajuda aí, passa um WhatsApp para a gente. Essa senhora está desesperada e você vê que é assim, sai atrás mesmo e quer ter resposta. Se tiver qualquer informação, 99305-4405, a imagem do Tiago está aí, você vê que ela está desesperada. Por favor, colabore.